Muito bem, meus amigos, eu tenho um recado para você que quer comprar um toca-discos, está procurando um toca-discos bom para colocar no seu conjunto de som, ou até mesmo começar o seu conjunto de som. E também tenho um recado para você que já tem um toca-discos, mas quer fazer um upgrade no seu sistema de som, comprar um toca-discos melhor, com cápsula magnética, já completamente revisado, funcionando perfeitamente. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu estou fazendo o meu primeiro saldão de toca-discos. Vai rodar a vinheta e eu vou apresentar cada um deles para vocês. E se você achou que aqui tem muito, tem mais. É que não coube. Antes da gente começar, só um detalhezinho, vale a pena lembrar. Todos os links e todos os anúncios dos aparelhos que vocês vão ver nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser ver a questão de preço, se ainda está disponível, é só entrar no link que está na descrição desse vídeo. E se o toca-discos ou o aparelho que você tiver interessado estiver lá, é porque ainda está disponível. Se não tiver, é porque já foi vendido. Beleza? Vamos começar. A gente vai começar com um clássico dos anos 70. Esse é um Vatec 4. Um aparelho que fez muito sucesso até o comecinho dos anos 80. É uma mecânica diferente do que a gente está acostumado a ver. Diferente dos guardes, dos BSR. Mas é uma mecânica muito robusta, muito boa. Ele ainda é um toca-discos de polir, mas já tem cápsula magnética. Provavelmente é uma LM80, que eu coloquei uma agulha LeSom AG80 ali e o som ficou legal. Mas assim, até o formato da LM80, ela só não tem a etiqueta. Estoca-discos é completamente automático, porém, como está faltando o pino central, você não consegue fazer o início. O início automático se baseia, ele precisa, na verdade, do pino central para funcionar. Mas se você levantar aqui e acionar o sistema, vocês vão ver que ele funciona. Só que ele precisaria do pino central. Ó, funciona. Derruba o braço. Tocando belezinha, rotação estável. O problema de você levantar essa haste é que ele não vai desligar no final. Vai chegar no final e ele vai repetir o disco de novo. Por isso que faz falta, realmente, o pino central. Mas dá para você usar ele como um semi-automático. Com a haste abaixada, no lugar certinho, você trazendo o braço até o final. Quer dizer, acabando o disco, né? Ele retorna o braço para a posição inicial. Como a haste está abaixada, ele fica na posição e desliga o aparelho. Ele tem ajuste de contrapeso aqui. Tem anti-skating, tem o lift que também está funcionando. Tem o lift aqui atrás. Beleza? Está tudo certinho, cara. O problema dele é estético, que falta a tampa e falta o pino central. E o próximo da lista é esse Garrard 630S. Essa é a primeira versão. Ainda é a primeira versão, com esse detalhe aqui na lateral. O aparelho é muito bonito, muito bem conservado. E com detalhe exclusivo. Está o gabinete. É um gabinete novo. Feito sob medida. E bem bonito. Está bem bonito mesmo. A gente pode dizer que é um gabinete exclusivo. Exclusivo mesmo. Está bem bonito, bem legal. Também, como todos os demais, já está revisadinho, funcionando perfeitamente. Com cápsula e agulha Shure. Está a cápsula original Shure. Era a que vinha com essa primeira versão. Esse aqui está completo. Está com o pino central. Então, a gente consegue usar ele como um full automatic. Todas as funções automáticas estão disponíveis para a gente. Aí, o início automático já funcionando. A agulha já caiu em cima do disco. É só esperar começar. Também, rotação bem legal. Bem estável. Tem três rotações. Aqui atrás a gente tem uma de skate. Ajuste de contrapeso. E o lift. O lift também funcionando. Descendo suavemente. Beleza? Chegou no final do disco. Ele retorna. E ele vai identificar que não tem mais nenhum disco e vai desligar o aparelho. Prontinho. Agora, vamos para um belt drive. Toca disco de correia. E que belt drive, hein? Esse aqui é um TT2 da Gradiente. Esse aqui era uma opção na linha Exotec. Você tinha o direct drive. Você tinha esse belt drive. Um pouquinho mais simples. Porém, completamente automático. Com todas as funções. Aparelho muito bonito. Muito bacana. Nas fotos, vocês vão ver com mais detalhes. A tampa está excelente. De estético, o que ele tem é isso aqui. Esses detalhezinhos. Esses desgastes pequenos. Mas realmente é pouca coisa. Vamos lá. Está com cápsula e agulha originais. GSC 11. Funcionamento automático está perfeito. Manual não tem como dar defeito. É só você ligar e colocar o braço ali. Então, a gente nem considera. Mas o automático que é o mais difícil está aí. Já soltou o braço. Está aí funcionando. Rotação estável. Bem bacana. Aqui você seleciona a velocidade. Selecionando o tamanho do disco para início automático. Acionamento do automático. Está aí também o reject. As funções. E o lift. Lift também funcionando. Beleza? Chega no final e retorna o braço. E desliga o aparelho. O mobilete não vai de brinde, tá? É só tocar disco. Senão tem mobilete de brinde. Chega no final e retorna. E desliga o aparelho. Agora mais um belt drive. Esse diferenciado. É um Sharp. Com sistema BSR. E esse toca discos, apesar dele ser de correia, ele tem pitch. Aqui o ajuste fino de velocidade. E um strobo. Bem rudimentar aqui embaixo. Olha só. Assim que você tira o braço do descanso, ele já liga. E ele é semi-automático. Ele só tem um retorno automático. Ele não inicia automaticamente. Está aí funcionando. 33. Beat funcionando também. Bem suave. Mas não mais suave do que o lift. Dá uma olhada na suavidade desse lift. Olha isso. Até demora para descer. Isso aqui é bonito de ver, cara. Olha isso. Fora a cápsula instalada aqui. Uma National. De excelente qualidade. Mostrar o retorno automático funcionando. Não deu nem tempo de chegar lá no final. Ele vai retornando. Chega aqui. Ele abaixa o braço. E desliga o aparelho. Agora para quem gosta de Sharp. Mais um. Esse é um pouco mais novo do que o outro. O outro é do início dos anos 80. Esse já está mais próximo do final dos anos 80. Ele tem detalhes estéticos na tampa. Mas no anúncio vocês vão ver com mais detalhes isso. Tem emendas aqui na dobradiça. Mas essas emendas foram para deixar a tampa mais firme. Que ela estava rachando aqui. Então para evitar de quebrar. E piorar mais a situação. Foi melhor fazer essas emendas. Prejudicou a estética. Mas deixou ela mais confiável. Mas tirando os detalhes estéticos. Ele está funcionando. Está com cápsula Axis. Lesson. Deixa eu travar aqui. Ele é semi-automático. Então ele só tem o retorno. No final do disco. Ele não inicia sozinho. Funcionando certinho. Meio baixo. Para aumentar o volume. Duas rotações. Esse aqui é o Reject. Quando você quiser parar o disco no meio do caminho. Você só aciona isso aqui. Que ele retorna. E desliga. O aparelho. Beleza. Também chegando no final. Ele retorna o braço para a posição de descanso. E também desliga. Automaticamente. Belezinha. Tem um lift aqui atrás. Esqueci de mostrar para vocês. Funcionando também. Tudo certinho. Infelizmente tem detalhes estéticos. Mas de funcionamento. Zerado. E mais um gradiente. Esse é um T515. Também belt drive. E também. É completamente automático. Você pode. Tanto levar o braço manualmente. Quanto automaticamente para o disco. E no final ele retorna. E desliga o aparelho. Aqui ele está indo. Esse aqui é só 12 polegadas. Pronto. Tocando. Ele está com uma cápsula magnética moderna. Com agulha. Acho que é ST09. Se eu falei o código errado. Me desculpe. Mas eu acho que é ST09. O código dessa agulha. Super fácil de encontrar. Mas não vai precisar. Agulha nova. Vai ter a agulha por muito tempo ainda. O lift funcionando. Chega no final. Ele retorna e desliga o aparelho. Beleza. E mais um gradiente. Esse é o DS40. Esse aqui é bom para você que tem o receiver. O tape desse conjunto. E ainda não achou um toca-discos bom para poder completar. Esse aqui é uma ótima opção. E ele não serve só na linha DS40. Ele serve em qualquer outro receiver. Qualquer outro amplificador. A tomada dele é universal. As saídas são por RCA. Então é um toca-disco universal. É do conjunto DS40. Mas funciona em qualquer um. Digo isso porque tem toca-discos que alguns só funcionam ligados no receiver do conjunto. Aí acaba dificultando um pouquinho. Mas esse aqui não. Esse aqui você pode ligar em qualquer receiver. Qualquer amplificador que funciona. Claro. Desde que tem entrada fono. Também é todo automático. Esse está com a cápsula original ainda. Cápsula original da Gradiente. A GC11. Funcionando também. Vale lembrar que esses Gradientes. Eles têm o ajuste de contrapeso aqui atrás. E tem um anti-skating também. Caso precise. Está normalmente nessa linha. Eu pelo menos não uso. Mas tem gente que gosta de usar. Se precisar tem ali. Belezinha. Lift também funcionando. O funcionamento dele é meio tardio. Mas funciona do mesmo jeito. Levar no final. Para vocês verem o retorno funcionando. Aí. Belezinha. Vai deixar isso aí e vai desligar. Beleza. Agora mais um toca-disco. Para você que quer completar seu conjunto. Esse aqui é o Gradiente Spectre 87. E se você não quiser completar seu conjunto. Ele também funciona em qualquer receiver. Qualquer amplificador. Você liga ele direto na rede. E os cabos RCA. Você liga direto na entrada fono. Ele não depende. De um outro aparelho para funcionar. Já está revisado. Funcionando perfeitamente também. Tem alguns detalhes estéticos. No gabinete e na tampa. Mas a tampa está inteira. As dobradiças estão boas. Segurando. Já foi. Já derrubou a agulha. E ele está com um detalhe. Digno de Zé Frizinho. Olha a agulha. Com a logomarca da Gradiente. Esse aqui é um Spectre de Zé Frizinho. As brincadeiras à parte. Ele está com uma cápsula audiotécnica. Com a agulha original da Gradiente. Isso é bem raro. Mas está aí funcionando. Lift. Também tem contrapeso e anti-skate. Está no zero ali. Como eu falei. Eu não costumo usar nessa linha da Gradiente. Não acho que seja necessário. Vou levar para o final. Já acionou o retorno. Está aí trazendo o braço. Vai chegar na posição de descanso. E ele vai desligar. Agora o último dessa linha de completar conjuntos. Gradiente DS20. Esse aparelho aqui também já está revisadinho. Funcionando perfeitamente. Ele merecia uma tampa melhor. A tampa dele está feinha. Como vocês podem ver aí. Tanto no vídeo. Quanto nas fotos do anúncio. Mas infelizmente não consegui uma tampa melhor para ele. Então vai ter que ser essa mesmo. Está ele funcionando. Ele é completamente automático. Full automatic. Tem o início e o retorno. Como os outros gradientes que eu mostrei aqui. Está com a cápsula original da Gradiente. A GC11. Pronto. Já derrubou a agulha. Vai começar a tocar. Pronto. Está aí funcionando. Lift. 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 Tudo belezinha. Retorno automático também funcionando. Pronto. Está aí retornando já para a posição de descanso. E aí vai desligar o aparelho. Pronto. Esse aqui é um Gradiente S126. Basicamente o mesmo mecanismo. O mesmo toca disco. Com o mesmo mecanismo dos outros que eu mostrei para vocês. Com a diferença de que ele é semi-automático. Ele não tem o início automático. Ele só tem o retorno. O início dele é manual. Essa também já está revisada. Funcionando perfeitamente. Só ligar e usar. Cápsula original Gradiente. Lift. Você tem uma espécie de Reject aqui. Caso você queira parar a reprodução do disco no meio. Ou no início no caso. Ele retorna e desliga o aparelho. Pronto. Ou então. Quando chegar no final da reprodução do disco. Acontece o mesmo processo. O braço retorna. E desliga o toca discos. E agora o último da nossa lista. Gradiente S96. Esse é aquele toca discos que tem a lateral aberta para encaixar no rack. Eu deixei ele por último pelo seguinte. É uma promoção maluca de última hora. Promoção maluca. Que eu inventei aqui. Se você... Eu posso enviar esse toca discos pelo Brasil inteiro. Sem problema nenhum. Pelo correio. Porém. Se você vier buscar esse toca discos aqui em São José dos Campos. Você vai ganhar o rack original do conjunto. Que eu tenho aqui. Se desse para desmontar o rack e enviar para o Brasil inteiro. Eu faria também. Porque o rack está parado aqui. Mas como não dá. É uma promoção exclusiva para quem vier buscar. Sem custo nenhum adicional. Você leva o rack original do conjunto. Esse aqui também está com alguns detalhezinhos estéticos na tampa. Falta a logomarca da Gradiente ali. Mas também está funcionando. É um garrade. Não tem muito que der errado aqui. Vou macionar aqui o automático. Enquanto isso eu ajusto a... A... Opa. Já foi. A haste. Já foi. Esse disco demora para começar. Olha o tamanho do início dele. Está funcionando certinho. O lift dele também funciona. Tudo beleza. Como todo garrade tem ajuste de contrapeso. E anti-skating ali. Beleza. Chega no final ele desliga. Ele retorna para a posição inicial. E desliga o... O aparelho. Belezinha. Então é isso meus amigos. Fechando esse vídeo. Gradiente S96. Lembrando. Se você vier buscar estoca discos. Você ganha o rack original do conjunto. Para você poder montar ele depois. Ou até se você tiver o receiver e o tape aí. Dá para você já montar o conjunto. Beleza. Lembrando. Todos os anúncios estão na descrição desse vídeo. Belezinha. Todos os que estiverem disponíveis. Vocês vão ver na descrição do vídeo. Então é isso meus amigos. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau.